Fala pessoal, aqui com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero aqui ensinar a você um tutorial bem simples de como traduzir qualquer ebook do inglês para o português gratuitamente, sem você se preocupar com pagamentos extra para softwares ou sites que façam esse tipo de trabalho, tá bom? Bom, antes de mais nada, como sempre, eu gostaria muito de te pedir que você se inscrevesse aí no canal, caso você não seja inscrito ainda ativa as notificações pelo sininho para não perder as próximas novidades andei um pouco sumido aqui do canal, mas foi por um bom motivo, tá? Eu estou produzindo novos conteúdos, eu estou reciclando novos conhecimentos em breve, estou aqui firme e forte trazendo periodicamente conteúdos para você que me acompanha, tá bom? Bom, no mais, vamos ao que realmente interessa para que a gente possa entender de pronto como traduzir qualquer ebook que esteja em inglês aí pela internet afora, tá bom? Bom, eu vou utilizar como exemplo um ebook que está em inglês que faz parte de um pacote de ebooks PLR que eu revendo aí na internet Ah, Will, o que é um ebook PLR? Calma, eu vou explicar Um ebook PLR é um ebook no qual você vende ou compra e vamos falar em termos de compra, tá? Um ebook PLR é aquele ebook que você compra para você e que automaticamente o produtor daquele ebook te dá o direito de revendê-lo tá? Tipo, você compra o meu ebook sobre modelos de e-mail ele é um ebook PLR, vamos supor você compra ele e essa questão de ser PLR te dá todo e qualquer direito de editar, modificar e colocar o seu próprio nome como se você fosse o autor tudo bem? Então, eu tenho um pacote desses ebooks aí que somados dão mais de 500 ebooks vários deles estão já em português, o que já facilita muito o processo Se você quiser ou tiver o interesse em saber um pouco mais sobre essa questão eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards para você ver a página de vendas desse meu pacote de ebooks que eu revendo aí para a galera que me acompanha, tá bom? É uma oportunidade muito legal que você pode ter de se tornar infoprodutor de ter iscas digitais prontas de ter artigos pré-prontos para você poder colocar no seu blog, tá? Outra possibilidade também é você pegar esses ebooks e revender na Amazon KDP, o programa de afiliados de vendas de produtos digitais e físicos que a Amazon disponibiliza, tá bom? Então, tudo isso são oportunidades que você terá ao adquirir um pacote de ebooks PLR e eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender melhor Mas, voltando aqui ao X da questão eu vou pegar aqui, por exemplo, a Spec 1 e Build the Business Brain Pronto, é esse pacote aqui que eu tenho, tá? Eu vou aqui em Source, Document E aqui eu tenho um arquivo em .doc Eu vou abrir ele aqui para você ver que ele está todo em inglês, tá bom? Vamos lá, vamos aqui esperar o Microsoft Abrir, iniciando, vamos lá Aguardamos mais um pouquinho Ok, vou fechar a saba aqui Pronto, ele abriu aqui, tá bom? Tá aqui a capa do ebook, tá? Termos e condições Está todo em inglês, como você pode ver aí, perfeitamente bem Ok? Pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir esse ebook aí para o português Como é que a gente faz isso? Eu vou utilizar para isso Deixa eu me ver aqui Eu vou utilizar para isso esse site aqui É o onlinedoctranslator.com.pt Vou deixar o link aqui na descrição também Para que você não tenha dúvidas de como e onde encontrar essa referência Pronto, entrando nesse site aqui O que é que você vai procurar? O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em Tradutor, tá bom? Vai esperar o carregamento do site, beleza? E aqui você vai ter, ó Envie um arquivo Você vai enviar um arquivo Que arquivo é esse? Aquele ebook lá que a gente viu Então eu vou clicar neste botão, tá? Vamos esperar o carregamento do site Vamos lá, vamos lá Beleza, ó Já abriu na pasta que eu quero Que é o Build the Business Brain Ele está em inglês Vou clicar aqui Abrir Ok? Você clica em OK também Pronto, ele vai fazer Ele vai detectar o idioma do ebook No caso, o ebook que você enviou Depois dessa detecção Você vai clicar em Traduzir Ó, ele verificou Tá em inglês Vai traduzir para o português Você clica em Traduzir E automaticamente ele vai começar o processo De tradução Ele vê, ele fala, ó Quase pronto Ó, por quê? Veja a contagem real das palavras Ó, preparando download 95% Tudo pronto Pronto, ele vai o quê? Ele vai providenciar um link aqui Para a gente clicar, ó Baixe seu documento traduzido Fazendo isso Automaticamente o documento vai ser baixado Vai ser feito o download E aí você vai poder abri-lo E verificar realmente a tradução Que foi realizada, tá? Vamos esperar aí Pronto, ó Começou o download, ó Build the Business Brain Vou clicar aqui para abrir esse documento Ele vai abrir novamente no Word, tá? E aí você vai ver que ele está totalmente traduzido Olha, ele está em modo de exibição Daqui a capa E está aqui ele totalmente traduzido Ó, termos e condições Notícia legal Publish tem se esforçado para ser tão preciso e completo Quanto possível na criação deste relatório Não obstante o fato de que ele não garante Nem representar a qualquer momento Que o conteúdo dele são precisos Devido a rápida evolução da internet Então, você vai rolar o mouse E você vai encontrar o e-book todo Traduzido para o português Cara, isso aqui é fantástico Para quem trabalha com produtos PLR Com e-books PLR Porque a maioria dos pacotes de e-books PLR Que são vendidos pela internet São oferecidos no idioma inglês Então, quando você tem essa facilitação Nessa questão gratuita de você traduzir Você traduz, modifica ali o nome do autor A capa, alguma coisa do tipo Coloca em uma plataforma para venda E você tem ali lucro ao seu dispor Na venda daquele material, tá? É isso que eu faço na Amazon É isso que eu faço, por exemplo, na Monetize Eu revendo esses e-books E consigo ter uma boa taxa de retorno Então, o meu intuito hoje com este vídeo É não só mostrar para você Que é possível traduzir isso De uma forma muito simples Mas também de ganhar uma boa grana, na verdade Uma boa grana com a revenda desses e-books, tá? E para tal, eu indico os meus pacotes PLR E deixando aqui uma pequena antecipação Uma novidade que eu quero trazer para você Eu estou preparando um curso completo Mas bem completo mesmo Sobre venda de produtos Aliás, venda de e-books dentro da Amazon Como ganhar dinheiro com a Amazon Na Kindle, através do Kindle Vendendo e-books Então, eu vou produzir um curso bem completo sobre isso Provavelmente, ainda este ano, 2019 Eu vou estar lançando ele E eu acredito que iria ajudar muita gente Com esse material Então, fica aí ligado Assina aí o canal Para você não perder essas novidades Tá bom? Espero que você tenha gostado deste tutorial Qualquer dúvida Qualquer que seja Você pode deixar o seu comentário Que eu vou estar te respondendo aí O mais rápido possível Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço para você Boa sorte Bons estudos E sucesso em seus empreendimentos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri